Como você vai dinamizar este mês da Bíblia que começa com a sua família, comunidade, pastoral e movimento? É verdade que o cristão tem o compromisso de ler, meditar e colocar em prática a Palavra de Deus durante os 365 dias do ano, todos os 12 meses e às 24 horas do dia. Mas também é verdade que muitíssimos cristãos não colocam em prática esse compromisso. Pensando nisso, podemos aproveitar o mês de setembro sugerido pela Igreja Católica para praticar esse compromisso na vida pessoal e familiar e também na comunidade, pastoral e movimento que participamos. Em primeiro lugar, é preciso ter uma Bíblia, uma boa Bíblia, com uma linguagem compreensível para os dias atuais, com introdução aos livros sagrados e notas de rodapé que dão a interpretação correta dos versículos e palavras conforme a tradição da Igreja Católica, com mapas, com referências e textos relacionados. É verdade que existem excelentes versões digitais da Bíblia, gratuitas e disponíveis em internet, mas nada substitui a Bíblia impressa. A Igreja, com seus dois mil anos de sabedoria, propõe a todos os católicos em todo o mundo as leituras para cada dia. Convém lê-las, meditá-las, primeiro de modo pessoal, depois em família, esposa com esposo, pais com filhos, avós com netos e, finalmente, com a comunidade dos fiéis, durante a Eucaristia diária, com a colaboração da homilia, reflexão oferecida pelo sacerdote. Graças aos meios de comunicação com inspiração católica, canais de rádio e televisão, revistas, páginas de internet e aplicativos para dispositivos móveis, é possível fazer a meditação das leituras diárias propostas pela Igreja. É bom conhecer e divulgar a Lécio Divina, leitura orante da Bíblia, que é a metodologia oficial indicada pela Igreja. Consiste em quatro passos que iniciam depois da invocação ao Espírito Santo. Leitura, meditação, oração e contemplação. Pode ser realizada individualmente, mas também em família e em comunidade. Seria muito útil, durante este mês da Bíblia, realizar e participar de círculos bíblicos realizados nas casas das famílias, da comunidade, da pastoral e do movimento. Com a ajuda de bons materiais e de um assessor, teólogo, biblista, podem ser realizados estudos bíblicos dedicando-se a um livro de cada vez. Poderia haver sorteios das Sagradas Escrituras nas Eucaristias Dominicais, nos encontros de catequese. Poderia ser lido o Evangelho de cada dia, antes do início das aulas, das atividades laborais, em diferentes ambientes e grupos sociais. Poderiam ser produzidos e distribuídos versículos bíblicos e marcadores de Bíblia para os fiéis, nas casas e apartamentos, etc. Poderia ser dada maior solenidade ao lecionário, livro que contém os textos bíblicos proclamados durante a Eucaristia, nos domingos, através de procissões, o uso do incenso, etc. Eu sou o Padre Kleber Luiz Cardoso, missionário estigmatino. Este é o programa Bate-Papo com o Padre.